Deuteronômio 27 Deuteronômio 27 descreve o momento de mais um discurso de Moisés. O líder que acompanhou o povo durante 40 anos, agora deixa suas últimas instruções. Ele queria ter certeza de que o povo não teria mais dúvidas de quem realmente os libertou da terra do Egito e os sustentou por toda a vida. Há um silêncio no acampamento dos israelitas. A voz daquele senhor de mais de 100 anos começa a pronunciar palavras fortes e com muito vigor. Moisés mais uma vez declara que muitos não chegaram ao momento de sua posse e glória devido às desobediências. Todos poderiam desfrutar da terra que emana leite e mel. Porém, não se mantiveram firmes e confiantes ao seu Deus até o momento final. A cada palavra pronunciada, o povo dava um brado de vitória, confirmando com assim seja, dizendo que obedeceriam as palavras do Senhor ditas por Moisés. O grande líder Moisés utilizou palavras duras, mas verdadeiras, e que protegiam o povo de cometerem as mais diversas perversidades. Ele também queria que o povo se mantivesse fiel a Deus e não recebesse as maldições que estavam preparadas para aqueles que desobedecessem. Deus quer que o seu povo seja um exemplo para todas as civilizações. A prosperidade estava prometida para o povo da aliança, mas eles precisavam ser obedientes, eles precisavam demonstrar que andariam de acordo com as promessas que eles próprios haviam feito a Deus. Amigo, Deus tem um convite para nós que possamos viver em santidade e não receber as maldições das consequências que a desobediência pode trazer. Sabe de uma coisa? Viver de forma desregrada não traz benefício a ninguém, só traz sofrimento e dor. Por isso, precisamos mudar de atitude hoje, e somente Deus pode nos dar perdão e forças para alcançarmos o ideal e viver como uma pessoa que recebe a plena felicidade em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua família. Um abraço.